Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hora de disciplina de hoje, Ciências da Natureza E venho com um conteúdo maravilhoso para vocês Sinaleiro Tia, sinaleiro? Hum, isso mesmo crianças Vocês já sabem que o sinaleiro vem de sinal de trânsito Olha só, o semáforo E quais são as cores? Vamos ver aqui com a tia Em cima aqui, temos a primeira bolinha Que cor é essa? Vermelha Qual a próxima? A amarela E a parte da amarela? A verde Muito bem, agora crianças nós vamos aprender com essas cores o que cada uma significa No momento que o nosso pai, a nossa mamãe, os nossos tios estão no trânsito Nós iremos agora falar sobre o que cada cor significa no momento do trânsito Vamos olhar aqui para a nossa lousa Novamente temos o sinal do trânsito Olha só, no semáforo Então, a primeira como a tia falou Qual é essa cor? Vermelha Em seguida, amarela A próxima, verde Qual o significado do vermelho? Bom, o papai está em uma pista E aí, o sinal ficou na cor vermelho O que o papai tem que fazer? Isso, o papai tem que parar o veículo Ou então, a moto, se vocês estiverem na moto Todos os carros e motos, caminhões vão ficar paradinhos Por quê? Ele está pedindo para parar Então, prestem atenção que quando vocês estiverem na moto A moto do papai de vocês, vocês já sabem O sinal ficou vermelho, vocês já sabem que o papai vai parar Não é isso? E aí, crianças? Parou? Mais uma vez, vem um outro sinal Que qual é? O amarelo O amarelo significa o quê? Atenção O papai tem que ficar atento Porque já já o sinal vai ficar o quê? Vermelho Então, quando o papai e vocês chegarem a ver Lá no semáforo Diante da hora do movimento do carro Está amarelo? Atenção Papai, atenção Logo, logo vai vir um outro sinal Combinado? Abaixo do sinal amarelo Temos o verde E olha que no momento que chega o verde Vocês aí vão perceber Que os carros vão sair Em movimentos Por quê? Já está o quê? Liberado Quando está liberado Quer dizer o quê? Siga Então Essas são as regrinhas do nosso semáforo Vermelho Pare Amarelo Atenção Verde Siga Então Nesse momento aqui Eu tenho o movimento de um carro Temos um trator Olha só E temos um carro Sinalzinho Ficou vermelho Quer dizer o quê, crianças? Muito bem Pare Não é isso? O sinalzinho ficou amarelo Significa o quê para vocês? Ó Atenção Então No momento que o papai está aqui na direção Ele já vai ficar o quê? Atento Porque já já vai ter uma mudança de sinal Lógico Para qual é? Para o vermelho Não é isso? E Quando o sinal Fica amarelinho Os carros Ficam o quê? Em movimento Agora, crianças Nós vamos brincar Tá certo? Quem vai? Você aí de casa E eu aqui O sinal ficou vermelho É para seguir É para ficar atento Ou é para parar? É o quê? Muito bem, crianças Vocês já pegaram rapidinho O raciocínio A tia falou no sinal vermelho É para parar, tia Para Agora, vamos em outro O sinal ficou verde Verde é o quê? Atenção ou para parar? Muito bem, criança Muito bem, criança O sinal é para o quê? Seguir Porque a tia falou em qual? O sinal no verde Bom, vamos para mais um O sinal ficou amarelo É para seguir? É para parar? Ou para ter atenção? Isso Para ter atenção Então, crianças Eu vou deixar vocês agora Com um pequeno vídeo Vocês vão se divertir Com esse vídeo Falando mais um pouco Sobre um sinal de trânsito A tia se despede Deixo um beijão enorme Para vocês E até a próxima aula Tchau, crianças Alegre robô Olá, amigos Hoje o clima está ótimo Então eu decidi ir para o campo Respirar um pouco de ar fresco Meu novo carro cabriolê Me leva bem rápido para a floresta Foi bem legal passear pela natureza Mas agora voltarei para a cidade Nós estamos perto Eu já consigo ver os grandes prédios E o primeiro semáforo também Amigos, vocês sabem o que é um semáforo? E por que ele mostra luzes diferentes Para os motoristas e pedestres? Ok, eu vou ensinar a vocês O semáforo serve para regular o tráfego no trânsito É um objeto com viseiras especiais Dentro do semáforo existem lâmpadas Que são instaladas com diferentes cores Vermelho, amarelo e verde Oh, o que essas cores significam? Vamos ver o que cada cor significa A vermelha significa perigo A amarela, atenção E a verde, permissão Então as luzes de trânsito dizem para os motoristas Vermelho, pare Amarelo, prepare-se para ir E verde, vá Olhem aqui Esse é o semáforo para os pedestres Tem somente dois sinais Vermelho, com a imagem de uma mão Que diz aos pedestres para não atravessar a rua Eles têm de esperar Isso significa que os carros podem ir E onde tem a luz verde Com a imagem de um homem andando Os pedestres podem atravessar a rua Todos os carros param Mas prestem atenção Quando você atravessa a rua com o sinal verde Você deve ser bem atento Porque existem alguns carros especiais Que podem cruzar as luzes verdes ou vermelhas Que são os carros que tem sinais especiais Luzes de emergência Como ambulâncias, carros de bombeiro E carros de polícia Todos os pedestres devem dar passagem para eles Lembrem disso, amigos Ok, a rua está livre agora Agora pedestres podem atravessar Na faixa de pedestres Vocês devem saber mais uma coisa, amigos Ok, pedestres atravessaram a rua E para os carros A luz está amarela Fique pronto E... Luz verde, vamos lá Isso aí, meus amigos Agora vocês todos já sabem Como funciona um semáforo E quando devem ir Tchau, tchau Vejo vocês em breve Tchau 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 Tchau